Eu posso assinar Amazon Prime com PIX? Eu posso pagar Amazon Prime através do PIX? Rafael Andrade, eu tô com essa dúvida, eu posso pagar Amazon Prime através do PIX? Que não aparece pra mim essa opção? Essa opção já não aparece pra você, meu amigo. Vou responder depois que você se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar pra receber todas as notificações. Sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui. Essa opção não aparece pra você porque não tem como você assinar até o presente momento, até o dia de hoje. Ou seja, o dia 7 de abril de 2022, não tem como você assinar o Amazon Prime com o PIX, tá ok? Responde com menos de um minuto, eu espero que você se inscreva no canal, ative o sininho e marque a receber todas as notificações. E deixe aquele super like que ajuda demais o canal. Então é isso, você não consegue assinar o Amazon Prime através de PIX, não tem ainda essa opção dentro do Amazon, tá ok? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês opções aí que vai te dar cashback, vai te dar recuperação de dinheiro. É tudo de graça. E caso você queira ajudar o canal também, quando você se inscreve nessas opções que eu deixo na descrição do vídeo, você ajuda o canal. E se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma financeira, é só você... você vai estar aí embaixo também nessas opções, você mandar dinheiro pra nós, tá ok? Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e marque a receber todas as notificações. Isso é uma forma gratuita de você estar ajudando o canal. Compartilhar o canal também é uma forma gratuita de você estar nos ajudando a crescer mais, tá ok? E se você tem alguma outra dúvida, deixe seu comentário, pode fazer contato no WhatsApp, Telegram. Eu aguardo você. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão a você que tá vendo esse vídeo, gratidão a você que é inscrito, a você que não é inscrito e vai se inscrever, porque aqui não teve enrolação que te dá a resposta que você precisava. Fiquem todos com Deus. E se você adiantou demais o vídeo, chegou até aqui, volte o vídeo, porque tá logo no início do vídeo a resposta. Com menos de um minuto eu te respondi, tá ok? Aqui não tem enrolação. Fiquem todos com Deus. Fui! Fiquem todos com Deus.